Música Cerca de 20 alunos da escola Nadir Afonso em Chaves conheceram de perto o trabalho desenvolvido na redação do Jornal de Chaves e da Alto Tâmega TV. Para muitos, este foi o primeiro contacto com o mundo do jornalismo, entre dúvidas sobre o dia-a-dia de uma redação, desde a produção de notícias até à impressão do jornal, o desafio foi deixado nas mãos dos mais novos. Olá, somos a turma 6º E da escola Nadir Afonso do Agrupamento de Escolas Dr. Julio Martins e vamos entrevistar o nosso diretor na Alto Tâmega TV. Bom dia, estamos em estúdio e hoje tenho como convidado o professor Gil Alvor, o diretor do Agrupamento Dr. Julio Martins. Sempre pensei em ser diretor do agrupamento? Antes de mais, bom dia, Matias. Bom dia. Sempre, sempre é uma palavra muito forte. Não, quando tinha a tua idade, com certeza não pensei nunca em ser diretor de qualquer agrupamento. No entanto, ao longo dos anos, de professor, fui ganhando alguma curiosidade e uma vontade em poder fazer algum tipo de trabalho no agrupamento diferente daquilo que é ser professor. E nesse sentido, nos últimos tempos, quando surgiu a oportunidade de poder candidatar-me, pensei seriamente sobre o assunto e depois tomei a decisão de fazer essa candidatura. Como está a ser a experiência? Está a ser uma experiência muito intensa. Muitas aprendizagens. Ver a escola de uma forma diferente, de uma perspectiva diferente daquela que ia ser professor e daquela que foi ser aluno. conhecer realidades de muitos, muitos alunos, que não é só as dificuldades com as disciplinas, não é só gostar de professores ou não gostar de professores, e tentar gerir um conjunto de situações que muitas vezes são difíceis, mas ao mesmo tempo a vida dá-nos estas oportunidades. E como vocês também gostam muitas vezes dos desafios, e a primeira vez todos nós sentimos que por vezes podemos não ser capazes, no entanto temos que pensar que só temos uma vida e tentar fazer o melhor que pudermos enquanto temos essa oportunidade. A que perspectiva para este ano leitivo, para o projeto que tem como tema aglutinador, a minha terra, a minha gente? A perspectiva neste momento é boa, não tanto como nós gostaríamos também fruto do que é o contexto da pandemia que tivemos, mas as parcerias que temos com a Câmara Municipal, com a Cruz Vermelha, com outras entidades, como é a própria Sinal TV, permite-nos que possamos mostrar aos alunos, à comunidade, várias valências que a própria região tem, e nesse sentido está a ser conseguido. Foi uma honra tê-lo aqui, até à próxima! Estamos aqui de novo com o Sr. Diretor. Chamo-me Maria e vamos continuar a entrevista. Professor Gil, acha que esta visita à Autotâmaga é importante para os alunos? Boa tarde, Maria! Boa tarde! Claro que sim! A entrevista é sempre muito importante. Qualquer atividade que os alunos tenham a oportunidade de fazer, é uma mais-valia para a aprendizagem deles. Conhecer espaços novos, profissões, formas de ser, de fazer, é sempre importante para os alunos perceberem outras coisas, além daquilo que são os livros e propriamente o que são a sala de aula. Ok! Professor Gil, alguma vez visitou um estúdio? Sim, já tive a oportunidade de visitar este estúdio há cerca de cinco anos, num projeto com a Biblioteca Escolar do Agrupamento Julio Martins, para leitura de poemas também em vídeo. Além disso, visitei, com o curso de multimédia também do agrupamento, há dois anos atrás, os estúdios da RTP do Porto, da Praça da Alegria, que também foi muito interessante. Deixei. Professor Gil, o que mais gosta na sua profissão de diretor? Neste momento, o que mais gosto é a forma como tenho que tomar decisões, às vezes difíceis, outras vezes não, na tentativa de fazer o melhor pelos alunos, pelos pais e pela escola em si. Professor Gil, gosta mais de ser diretor ou professor? Pergunta difícil, uma minha. Posso dizer que professor é algo que me fez, e que com certeza me voltará a fazer, se tudo correr bem, muito feliz. Adoro ser professor. No entanto, foi necessário vários anos, para que esse sentimento cada vez se tornasse mais forte. Diretor, como ainda só há alguns meses estou a desempenhar essa função, neste momento ainda não consegue superar aquilo que é o ser professor. O tempo dirá. Ok. Gostei muito da sua companhia e obrigado. Igualmente, Maria. Foi um prazer. Depois da experiência em estúdio, os alunos do sexto ano visitaram outro setor do Jornal de Chaves, onde é realizada a paginação e impressão. A visita decorreu no âmbito da disciplina de cidadania e desenvolvimento, onde os jovens têm abordado os meios de comunicação social. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.